Ela se zangou e partiu no primeiro avião Quase morri de tristeza, amor e paixão A lembrança da felicidade presente na solidão Eu senti uma dor de saudade partindo meu coração Como um barco no rio sem velados e altos se atrasam Como um pássaro ferido na ponta da raça Telefonei dizendo te amo Mais tarde ela voltou pra casa Telefonei dizendo te amo Mais tarde ela voltou pra casa Oh, paixão! Pega descendo que subindo é contramão Oh, oh! Pega descendo! Isso é caninana Ela se zangou e partiu no primeiro avião Quase morri de tristeza, amor e paixão A lembrança da felicidade presente na solidão Eu senti uma dor de saudade partindo meu coração Como um barco no rio sem velados e altos se atrasam Como um pássaro ferido na ponta da raça Telefonei dizendo te amo Mais tarde ela voltou pra casa Telefonei dizendo te amo Mais tarde ela voltou pra casa Vamos lá Vamos lá para a saudade eu vou demais I don't know